Deitei de pequeno, sempre aprendi a odiar onis Testemunios jamais merecem seu perdão Arrancar as cabeças desse zumbiço Se olhar pro meu rosto e pra todo meu corpo Você encontrará mais que uma cicatriz O significado de cada uma delas É dizendo que eu vou matar os onis Expresso a sentimentos, isso nunca foi pra mim Olha pra minha fase e vê de sorriso menor Essa hora é pra começar, mas alcanço logo o fim Com a tua cabeça de demônio por demônio Hoje eu tô brincando de um fatia que a turma Se planta na minha frente pra que agora lamento Pode ter mil salemirro, sem quando mais sorte Aclamado, retira do vento Só quero acabar com eles pra um mundo melhor Eu recebo três missões, então devo seguir Mas o ódio que sinto por eles é muito maior Eu prometo massacrar todos os onis Hey, oh, sabe que eu vou te cortar, tá? Cê não pode acompanhar, oh Tô matando esses fracassos, demônios os malditos não vão me ganhar Ah, oh, cheiro igual um homem da mal Oh, onis aqui vai dar mal Prodício imbatível, não estou no meu nível E olha que nem usei força total Tô cortando, matando, acabando, mostrando que eu sou mais forte Trazendo perto e a morte, nada me impede Procede, verdade comigo perde Cê que cê tem, me comprou pra mim No final de tudo cê perde Aqui vou te destruir, oh, você não vai me pedir Hey, o caçador de Oni, atira do vento O meu nome é Sanemi Minha mãe trabalhava todo santo dia E ele agradecia com pancadas Em todos nós o meu pai batia A sua morte deu uma aliviada Um certo dia nós dois perguntamos Por que nossa mãe tá demorando tanto E quando eu saí pra poder buscar dela Percebo que ela se tornou demônio Mas eu demorei pra encontrar ela Não fui veloz o suficiente Quando eu chequei em casa Todos meus irmãos mortos na minha frente Apesar de uma escolha pra poder fazer Meu coração naquele momento congelo Sem pensar duas vezes pra salvar meu último irmão Matei minha mãe com cutelo Estou com o coração partido, ele olhou pra mim Disse que eu sou um assassino, como ia me sentir Então segui o meu caminho, abandonando a ti E resolvi me tornar um caçador de Oni Brutalidade, sendo imprudente Sem conhecimento, mas sou consequente Se for pra acabar com esses linchos imundos Com qualquer inimigo eu bato de frente Ao me tornar um ratírio eu percebo que eu posso ser bem capaz Não importa se ela é sua irmã Sua sede por sangue será muito mais Vou te provar que demônio é demônio A chance dela me atacar não é parte Estou desgraçada, não pague de humana Saia logo da porra dessa casa Se conseguir só vale, tudo vai ser diferente Não vou deixá-lo morrer e essa é minha decisão Na luta com o Kukushibo, liberto de dança Sino não importa o que você faça, não vai matar meu irmão Ei, seu verme desgraçado, você será decapitado Essa sua espada não jeita, não vai poder me atingir Um ataque inesperado, vem todo inimigo Gravemente ele pode me ferir O vencer foi aberto pra cima A casa eu nunca tava de mata, corta de lanceira Acabar você não vai fazer nada com a espada de bota vermelha Se você não vai regenerar, veja minha face, você metonha solteira Desperta minha marca, vejo cada vento girando com velocidade Enquanto os as tiras e se vai viver no ônibus, não terão chance com a humanidade Desculpa meu irmão, não se atreva a morrer aqui antes de mim Você nunca foi o fardo, então por favor permaneça aqui Todo mundo que eu tem se proteger morreu Difícil é conviver com tudo isso, mesmo com todos morrendo Eu carrego a vontade de vocês comigo Ei, oh, sabe que eu vou te cortar, tá, cê não pode acompanhar Tô matando esses fracassos, demônios, os malditos não vão me ganhar Tiro como vem da mal, oh, onis a diva da mal Prodício imbatível, não estou no meu nível e olha que nem usei força total Tô cortando, matando, acabando, mostrando que eu tô mais forte Trazendo pra ti a morte, nada me perde, procede, metade comigo perde Sei que cê tem me contra mim, no final de tudo cê perde Aqui vou te destruir, oh, você não vai me pedir O caçador de Yoni, a cheira do vento, o meu nome é Sanemi E aí